O Campo 1 do Benfica-Campos foi o palco do 6º jogo de pré-temporada do Benfica. Os espanhóis do Almeria foram os adversários num jogo em que Jorge Jesus lançou Odisseias, Gilberto Lucas Veríssimo, que regressou de lesão, Vertonghen Grimaldo, Weigel, Tarapte, Pizzi, Rafa, Rodrigo Pinho e Gonçalo Ramos. O marcador mexeu logo aos 15 minutos. Falha defensiva do Almeria, Gonçalo Ramos ia aproveitar para marcar quando foi travado em falta dentro da área. Penalti para o Benfica, que Pizzi não desperdiçou. Bola para um lado, guarda-redes ao centro da baliza e 1-0 para o Benfica. Gonçalo Ramos voltou a estar em destaque aos 27 minutos. O avançado Algarvio do Benfica podia ter feito o 2-0, mas o remate saiu ao lado. Excelente passo de Rafa e Gonçalo Ramos a rematar ao lado. Apenas 4 minutos depois, dupla oportunidade para o Benfica. Primeiro foi Rodrigo Pinho a tentar a sorte. E depois foi a Deltarapte a testar os reflexos do guardião Fernando. Na segunda parte, Jorge Jesus renovou toda a equipe e lançou Elton Leitz, Paulo Bernardo, Florentino, Ferro, Gil Dias, Gabriel, João Mário, Jetson, Waldschmidt, Seferovic e Vinícius. A primeira tentativa do segundo tempo até foi do Almeria. Corro Sanchez rematou e Elton Leitz defendeu. Aos 50 minutos, lance de gênio de Paulo Bernardo, que por pouco não deu em golo. O Benfica insistiu e ganhou o pontapé de canto. Mas já lá vamos porque vale a pena rever a magia feita pelos pés de Paulo Bernardo. Voltamos ao canto, se bola para a área e Seferovic de cabeça a fazer o 2-0. Um golo que acabou por não contar por falta do Internacional Suíço. Mas o 2-0 não demorou muito a chegar. Lance a começar em Gil Dias. Waldschmidt a lançar Vinícius, que resiste à carga. E dentro da área devolve ao Alemão, que de primeira fez o segundo golo do Benfica. Lance de insistência e resistência de Vinícius a terminar com o golo. Toluca Waldschmidt. Com 19 minutos jogados na segunda parte, Juan Vilar fez o 2-1 para o Almeria. Mas o lance acabou por ser anulado devido a fora de jogo. Algo que não aconteceu 3 minutos depois, quando o mesmo Juan Vilar introduziu novamente a bola na baliza de Alton Leite. Desta vez contou mesmo 2-1 no marcador. O Benfica respondeu ao minuto 73. Jetson deu para Gil Dias. O lateral combinou com o Luca Waldschmidt. Mas o lance acabou por não ter consequências no marcador. Aos 77 minutos entraram Jota e Chiquinho, mas o resultado já estava fechado. 2 para o Benfica, 1 para o Almeria, naquele que foi o 6º jogo de pré-temporada do Benfica. O próximo teste do Benfica é frente ao campeão francês, o Lille de Renato Sanches e Jorge Maciel, já na próxima quinta-feira, no Algarve. e aí e aí Obrigado.